O que é perto, Thiago? Ô cara, vocês não estão vendo? Não é o cara que caiu porque ele caiu de maduro, não? Nossa senhora! Eu não estou filmando, não estou apitando, não. E veio direito para reclamar com o juiz, hein? Pensa duas vezes. Você estava brigando com o caloço? Você pergunta para ele que ele vinha para cima de mim. Mas não ia para cima de você, não. Ele estava vindo para cima de mim. É otário. Ó, primeiro lance do Wallace, bom. Tirou um desarme. Um desarme, não, um desarme. Segura ele. Vontade, velho, vontade, velho. Pega a barriga de cadela. Sai, Ivan, sai, Ivan. Bate a tipo esquerda. Anda, esse que é. Volta, volta. Ó o Hélio, ó o Hélio, o monstro. Ladrão. Ladrão. É o Hélio, é o Hélio.